Não temos gerações, e sim apenas alguns anos para salvar o mundo da destruição. Na voz das crianças, nos debates, no protesto que lotou a Cinelândia, a segunda conferência mundial para o meio ambiente e o desenvolvimento, a Eco 92, colocou o foco no Rio de Janeiro. Chefes de mais de 160 países discutiram formas para salvar o planeta. Mais de 1.200 ONGs organizaram o Fórum Global, evento paralelo. O repórter Eco registrou avanços. Apesar das pressões, pela primeira vez, os países admitiram que era preciso rever o conceito de desenvolvimento. A experiência desses primeiros 15 anos permite que a sociedade brasileira tenha na TV Cultura, tenha na Fundação Padre Anchieta uma esperança de poder ampliar cada vez mais espaço na mídia para as questões ambientais. Em biodiversidade, o Brasil é campeão do mundo. A estimativa de um milhão e meio de espécies conhecidas da flora, cerca de 22% estão em território brasileiro.